E fala pessoal, que eu tô trazendo um vídeo que eu vim trazendo pra vocês, Reaper 2, que é um jogo aqui de Bleach, cara, tô começando a jogar, cara. Eu joguei o jogo um pouco quando ele chegou a lançar, só que aí acabou que eu acabei dropando o jogo, porque tava lançando outros conteúdos e tal, outros jogos aí. Acabei dropando, mas estou voltando aqui, cara. Eu quero ocupar nesse jogo, porque esse jogo tem muita coisa agora, tem até Prestige, como você virar Visor e tal, e eu vi certo ali, eu ouvi um cara simplesmente teleportando ali. Só falta essa de entrar no servidor ou algum hacker ficar me caçando, já foi difícil achar no servidor. Tem um hacker ali mesmo, não sei se a gente consegue ver o nome aqui ao vivo. Oh my god, HP Soul, como que é o nome dele? Mohamed Game 2020, denunciar aí, ó, eu vou ter que a gente dar report, tentar de alguma coisa? Acho que não, acho que deve ter que denunciar no servidor de um jogo, né? Depois a gente vê isso, vamos aqui pro vídeo, né? Bem, vou aqui mostrar minhas coisas iniciais, eu upei até o level 19 e tal, fiz uma missão aqui comigo pra poder não começar também no zero. Vamos lá, esse jogo é interessante que pra você ativar o seu, a sua habilidade, né, seu shikai e tal, tem umas, você digita no jogo, você escreve. Por exemplo, a minha shikai é Kyoka Suigetsu, né, que é a do Aizen, então eu coloco o nome aqui e eu ativo meio que a transformação. Só que aqui dá tags no meu nome, pô, Suigetsu dá tags, então me lasquei. Aqui ó, por exemplo, você tem que sacar sua espada, que é no E, tá, pra quem não sabe. Esse jogo também tem pra mobile, e eu acho que os controles devem ser bem intuitivos, porque quando você entra no jogo, a primeira coisa que ele aparece é, se você é um player mobile, você clica em yes, no, aí ele deve ativar alguma coisa muito top. Que nem aqui, ó, vou ativar aqui minha transformação, né. Eu vou vir aqui, ó, vou escrever aqui Kyoka Suigetsu, na verdade eu deixei no control 1 C aqui, porque é mais top, vamos ativar. Muito maneiro, tá até a voz do Aizen, e pode ver a minha espada mudou. Eu não sei se essa aqui é uma top do jogo, né, o Shikai top do jogo, mas aí eu dei alguns rolls aqui, cara, tem muito código, cara. Principalmente novos que lançou nesse update, que tem agora, que é o update A Arrogante, eu achei muito top isso não. Não sou vários códigos, e também tem códigos antigos que ainda não pegam, tá, eu vou deixar todos aí que eu testei e funcionou nos comentários, tá. Ou nos comentários ou na descrição do vídeo, acho que eu vou deixar no comentário fixado, talvez assim. Ou eu deixo na descrição se for muito código, mas eu sei que eu usei bastante, tanto que eu tava zerado, eu fiquei tipo com quase 180 mil, Só que aí eu fui, gastei, porque eu tinha uns spins de graça, tem spins da sua Shikai, né, pra você trocar da sua habilidade. E tem, e também você pode trocar por dinheiro, acho que é 5 mil cada roll. Então eu troquei até pegar um legal, eu peguei aqui, eu consegui, eu identifiquei, porque eu achei interessante, né, a do Aizen, né. Bem, eu não sei aqui que missão eu posso fazer, cara. Eu fiz essa última aqui que eu fiz, foi as do Arrancar, que eu tive que matar 5 Arrancars aqui, acho que eu não consigo fazer de novo. Esse jogo, ele tem uma coisa que você só faz a TESC uma vez, cara. Pelo que eu vi, quando eu chegar a level 25, eu posso ir pro... ver com o mundo, né, cara. Aí lá vai ter umas coisas mais legais de farmar. Vamos ver essa TESC aqui, tem essas TESC verde que elas são mais de boa pra fazer. Ah, essa aqui eu já fiz, eu tenho 11 horas pra eu fazer. Acho que essa aqui foi de matar 10 rolas, o que eu fiz. Pra quem não sabe, quando você começa no jogo, ou você começa de Shinigami, que é Shinigami, né, o Soul Reaper, né, Que é os que... os que caçam... os... rolan, os ceifeiros. Eu vou falar ceifeiros, tá, porque eu vi doblar do Bleach, né. Ah, meu Deus. E faz tempo que eu não tenho... vejo o Bleach, eu tenho que voltar a assistir. Vamos ver, acho que essa missão aqui eu posso fazer. Ah, aqui, ó, posso fazer. Eu tenho que explorar o mundo. World Exploration, tá. Peraí, a gente tem que explorar esses 4 locais. São só 4, deixa eu ver se não tem mais aqui pra trás. E a gente provavelmente deve ganhar uma XP, né. Cara, eu sei que eu peguei essa minha... Minha Shikai aqui, eu fiz a primeira... Eu fiz a primeira batalha com ela. Quando você pega a batalha, você ganha... Soul Nudes aqui, que você consegue trocar por skill, né. Tipo, o seu status específico da sua Shikai. E foi difícil matar, velho. Porque veio o oponente e ele usa, logicamente, os poderes da sua Shikai mesmo. Você não tendo nada, ele vai usar contra você todos os poderes. Você tá fudido. Cara, não é possível ter algum double jump, algum botão de double jump, eu escalar daqui, eu tô bobeando, cara. Mas eu olhei aqui na página do jogo, não tem isso, velho. Ai, meu Deus, tem uma escada, é isso? Ai, meu Deus, tem quanto subir. Obrigado, jogo. Ter dado essa escada, porque isso é impossível pra mim subir. Ó, tem aqui alguma task também, azul. Deixa eu ver se aqui dá pra me fazer. Tá, eu tenho que matar a rosa. Provavelmente é a missão que dá pra você fazer diariamente, né. Quando tem esses cores diferentes. Missão que acho que você só faz uma vez, são as laranjas. E eu entendi assim, né. Ok, chegamos aqui. Cheguei em um lugar, completou o quê? Completei. Completei dois lugares já. O Frost e o To Shine. E aí, o que é você mesmo? Sim. High the potential. Subi de leva de graça! Ah, vou usar meu poder pro bem mesmo. Valeu! Olha aí, descobri aqui coisas, né. Tá, vamos ver. Que locais mais a gente tem que explorar? A gente tem que ir ali embaixo. É, a gente tem que ir num lugar ali embaixo. Um lugar longeão. A gente termina essa missão. Tá, eu tecnicamente aumentei meu Flash Steps. Por que ele não aumentou? Será que eu tenho que equipar no inventário? Inventory? Não. Por que meu Flash Steps não está com 10? E eu aumentei para 10. Ou estou maluco? Cara, tem uma barra aqui. Agora que eu notei que tem uma barra aqui. Pra que serve essa barra? Ah, voltou pra 10. Eu só tinha que usar alguma vez. Eita porra. Acho que ele morre nessa lava, viu? Porra. Ué, eu tenho que entrar na lava? Magma. Também teria que a lava não dá dano. Mas como é que eu entro ali? Tem uma missão aqui do maluco. Tá, ele quer que eu... Provavelmente eu vou ter que matar. Ah, eu tenho que matar... Eu tenho que achar a caverna. E também matar os 5 Flaming Hallows. Vamos matar os Hallows aqui primeiro. Porque a gente vai fazer 2 missões. Juntos, né? De achá-lo agora. Então não vamos ter por que entrar já. Procurar a caverna. Sendo que a gente vai poder fazer as 2 ao mesmo tempo. Temos aqui. Eita. Eita, Hallows da... Puta. Deixa eu ativar a minha... Minha ciguetsu. É muito legal que você fique imune. Enquanto você usar. Olha, eu tenho um ataque que é de counter. Que é o... Acabei usando ali, mas não deu muito certo. Tá, matamos um Flaming Hall. Tá, ele não... Ele não ficou tão forte assim quando ativei meus ciguetsu. Eu tô esquecendo que tem que apertar Q pra você estender combo, cara. Eu não sou acostumado com esse sistema, véi. Nossa. Vagabundo. Porra, véi. É isso. Essa caverna não dá pra você estender combo. Achei a caverna ali. O bicho quebrou e achou a caverna pra mim. Eu usei meu Flash Escape ali se queira. Olha só. Ele achou a caverna pra mim. Let's go. Vamos pular aqui de nome da caverna. Aê, completou. Era só isso mesmo. Não achei que eu vou pular de level, mas melhor que nada, né? Agora bora resetar. Vou botar uma missão roxa aqui pra mim fazer. Três. É isso aí, véi. Ah, tem umas missões ali que eu fiz que é boas. Pô, deu um level, véi. Só pra mim apostar uma corrida com uma louca. Level 1 a 5. Vou lá dizer. Ah, só matar dois rolos, dois winged rolos e um savage rolo. Pássio, aparentemente. Mas não tá com cara de missão que dá muito XP, véi. Não sei. Beleza, a gente tem que matar aqui três tipos de rolos diferentes. Vamos nesse aqui que tá mais afastado. Winged rolo. Ok. Não deve ser difícil matar. Pô, suave essa missão. Nice. Ih, o cara ali, ó. Ferrou a crack dele. Não tá pegando no bicho. Vai ficar preso aí. Pra tu aprender. Deve estar aí ficar ainda. Só pra se fuder mesmo. Safado. Sei atrapalhar meu farm agora que eu sei, ó. E é isso. Level 23. Ué? Não subi de level? Jurei que eu tinha subido de level. Cara, eu vou tentar matar esse grupo de Surreaper, véi. Só pra viver. Vai que ele dá o XP aqui que eu preciso? Puta! Pô, bicho. É. Tô vendo que não vai dar não, viu? Eita porra. Pensei que o cara... Pensei que o cara... Vai ficar até invisível. A fuga que o cara não tá de brincadeira. Caraca, ele tá me seguindo até aqui. Que eu consegui. Toma, toma. Tome. Receba meu combo gigatônico. Nossa, não tirou nada de vida dele. Eita porra. O bicho tá doido. Tá, vamos atrás dele, fi. Já começamos essa briga e vamos terminar. Tá, fomos bem, fomos bem. Dá aquela recuada. Tô na moral, vamos lá. Ativa o counter. Matamos! Isso mesmo te leva. HMXP legal até. Quase ficamos pro 25. Vale a pena matar esses bichos mesmo sem ter a testa. Cara, eu vou aqui, se não me engano, é P. Aqui. Opa. Vamos ver P. Tem aqui a missão da nossa espada aqui, ó. Ela tá com... Espiritual Stainting. Tá com... Essa porcentagem. Vamos tentar fazer a battle com a... Kiltusugetsu? Vamos aqui na nossa missão. Vamos sacar a nossa espada. E ali tem o Kiltusugetsu que a gente pode enfrentar, né. Vamos ativar nosso Kiltusugetsu já. Que... Esse bicho é forte, cara. Ele comba legal. E eu dei esses bichos que ficam semi-invisíveis, cara. Bobeou? Matamos? Não. Era o clone. E matamos. Pô, foi muito de boa agora de matar, velho. 15 minutos for Dungai. Sim, 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 sim. 4 mil só. Perfeito. Como eu não vi isso antes. A gente pode agora ir pro modo de... Aqui. A gente tem 900 segundos. Porra. Por 4 mil só a gente poderia upar, velho. E vamos pegar o que falta. Caralho! Que isso? Barra de espelheta, maluca. Beleza. Vamos agora. A gente tem level 25. Podemos pegar as tasks, né. Eu não sei como faz pra ir pro Recomundo. Vou pesquisar agora. Ok. Descobri. É no NPC que a gente já viu. Que é o Teprist. Que ele fica por aqui. Com o bracinho cruzado. Achamos aqui. Até por isso. Chegou o momento. Sure. Thank you, man. E chegamos ao Recomundo. Mas de prova a gente deve ter as tasks pra gente fazer aqui. Muito bacana. E tem que fazer o Lorde, meu Deus. Mas então é isso, pessoal. Esse aqui vai ficar pro próximo vídeo. WTF que eu entrei aqui no Recomundo. Meu gráfico ficou de batata. Mas então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai começar a nossa aventura no Recomundo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E assim ficou pronto.